Dog in Box, 250 reais, me dê. E rufem os tambores. Ei, olha só, Felizarda, com o final do telefone, 9289, Dog in Box, eu quero, ela mandou às 11 e 10 da manhã. Olha! Parabéns pra você, não dá pra ver o nominho dela aqui, mas final do telefone, 9289. A produção liga ou... Dog in Box entrará em contato com você. Atenção você que tem esse telefone, 9289, a Dog in Box vai entrar em contato pra você retirar aí o seu Vale Compras, não esquece de fazer aquela selfie e mandar pra gente. Exatamente.